O que o Passaia lá no Espaço Mais Verão, o que o Passaia tá fazendo lá, hein? O Passaia, você entrou debaixo do chuveiro? Você tá molhado, rapaz? Você tava no mar? Seja bem-vindo, meu apresentador do Tribuna da Massa! E aí, João! Beleza? Alô, Tribuna da Massa! Tá uma festa aqui, tá alegria, quer ver, ó? Tá vendo esse povo? Seguinte, deixa eu falar uma coisa. Eles não me ouvem, você de casa tá me ouvindo. Vou contar um segredo, tá maior a festa. O pessoal aqui tá animando, legal. Mas, como eles não me ouvem, por favor, dá um microfone aqui pra mim. Oi, oi, opa! Agora tem gente me ouvindo. Quem assiste o Tribuna da Massa faz assim. Quero ver! Muito bonito! Eu aprendi uma coisa pra você que tem em casa. Vem pra cá! Bora, 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 canhobá! Quem tá gostando, vamos lá! Agora, só pra fazer inveja pra quem tem casa, ó, pra fazer inveja pra quem tem casa, nós estamos falando pra uma região que abrange 3 milhões e meio de pessoas. Olha o quanto vocês estão sendo vistos. Pra fazer inveja pra quem tem casa. Todo mundo vem cá, professor! Vamos botar pra quebrar! Eu quero ver todo mundo quebrando! Olha o professor Estefanela ali, todo assanhadinho, hein, professor? Tinha que ficar logo perto da Morena. O senhor vai te contar! Te mandaram ficar perto o rapaz ali, o senhor foi pra lá, né? Eu te conheço, professor! Ô, Mauro Mille, toma conta do professor. Agora, alegria na tela do Tribuna! Quero ver! Esse é a tribuna da massa, hein? Esse é a alegria! Ô, ô, João! João Gimenez, você vai vir pra cá quando? Me fala você que tá aí. Quando você vai vir pra cá, João? Ó, eu queria tá aí, né? Assim, mais alguns dias eu tô aí, passaia. Pode cortar esse microfone aqui agora? Corta o meu. Eu vou ficar só com o pessoal que tem em casa. Professor, alegra lá. Viu, João? Ah. Eu vou fazer um convite especial, porque todos os dias nós vamos estar aqui. Segunda sábado, Lucas Rocha, pra trazer boletins ao vivo. Quando você vier pro litoral, por favor, venha no nosso espaço. Tem muita coisa, mas muita coisa, tudo de graça. Apresentações artísticas, daqui a pouco vai ter show com dupla sertaneja. Tem aula de zumba todos os dias, tem massagem de graça. Enfim, é muita alegria. Eu quero te ver, porque todos os dias a Tribuna da Massa vai fazer a cobertura daqui. Sensacional! Sensacional! Passaia, Lucas Rocha, toda a nossa equipe, parte da Rede Massa, está lá embaixo. Agora em Caiobá, a gente fala lá embaixo, porque a gente está no litoral. E olha a animação do litoral no espaço Rede Massa, verão SBT, que maravilha, que maravilha. Daqui a pouco a gente volta ao vivo de lá, das areias de Caiobá. Que delícia, hein? E vocês me deixaram no estúdio hoje aqui, né? Apareceu o sol, gente. Hum, hum.